O governo do estado anunciou ontem a extinção do Batalhão Florestal e criou as UPANS, o Comando de Polícia Ambiental. Parque de Três Picos, juntamente com as localidades de Ilha Grande, Titrica, Joatinga e Pedra Branca, foram as primeiras reservas escolhidas para a implantação das unidades. As UPANS darão suporte a outras ações ambientais em diferentes pontos do estado, conforme a necessidade das secretarias estaduais de segurança e de ambiente. A escolha do Parque de Três Picos, em Nova Friburgo, se dá devido à região apresentar risco constante de crimes ambientais e a expansão das áreas urbanas. A nova medida do estado causou polêmica e uma ação proposta pelo Ministério Público alegou que uma unidade não substitui a outra e o Batalhão Florestal é essencial e com funções muito mais amplas. Os policiais florestais combatem crimes como a caça de animais silvestres e a ocupação irregular de casas, não apenas em parques.